Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer os melhores body splashes de boticário na minha opinião, tá? Melhores em fixação, projeção, tá bom? Eu trouxe o primeiro, que não tá por ordem do que eu mais gosto não, tá? Eu coloquei aqui aleatoriamente. Esse daqui é o leite, que é um adocicado muito gostoso. Pode ver que a embalagem é bem fofinha, gente, que body splash gostoso, parece perfume na minha pele, tá? Ele é bem docinho mesmo, é pra quem gosta de perfumes, pra quem é formiguinho, ó, vocês já devem ter percebido que eu sou bastante formiguinha, então gosto de tudo que é docinho. Lembra a sobremesa, sabe? Coisas que vão leite condensado e tal, é muito bom pra usar no inverno, muito gostoso, eu já até usei até pra dormir. É um body splash bem cheirosinho mesmo, você se sente muito bem. Eu, pelo menos, me sinto muito bem usando ele. É bem docinho mesmo, é pra quem gosta de perfumes, de splashes que lembram coisas gourmand, que é... que lembram comida, sabe? Coisa de comida, sobremesa mesmo. Esse daqui é o sol e água fresca. Ele tem um cheirinho de coco com, parece que... Água do mar, sabe? É muito gostoso, ele é bem refrescante. Lembra, realmente, parece que você tá tomando uma água de coco e... É adocicada e tem aquele... Aquela maresia, sabe? Aquela coisa que lembra o mar. Não tem cheiro de maresia, porque tem gente que não gosta, tá? Mas é só que lembra o mar, lembra? Quando eu sinto esse cheirinho, eu penso que eu tô numa praia tomando uma água de coco, ele é muito bom. Muito praiano, assim, muito verão. É a cara do verão, na verdade. Outro é o Dream Céu de Baunilha. Engraçado que esse body splash, ele me lembra cheirinho de... Tem um creme, um sachê de creme capilar. Lembra demais esse cheirinho aqui. Eu não acho, pelo menos assim, não me remete à baunilha e gota aqui de sorvete, esse tipo de coisa, não. Ele é docinho também. Ele não remete à baunilha de bolo, nem nada do tipo, não. Pelo menos o meu olfato. E assim, todos esses que estão aqui, estão top em fixação e projeção, tá, gente? Fixa bastante na pele. Esse não projeta tanto igual os outros, não. Mas tem uma fixação muito boa. Outro que eu trouxe é o castanhita. Eu comprei na promoção, né? Eu comprei até dois. Tem um novinho, tem esse daqui, porque eu aproveitei o preço. Tava com um descontinho muito bom no site do... no aplicativo do Boticário. E aí eu aproveitei e comprei dois de uma vez, porque ele já saiu de linha, voltou. Eu não sei se ele tá regular, se você consegue encontrar ele em qualquer loja. Eu acho que não, porque eu já tentei comprar ele antes. E a moça falou que ele tinha saído de linha. E ele é muito gostoso, um cheirinho amendoado, sabe? Dura bastante, fixa muito na pele. Eu não acho que ele é só pro inverno, não. Acho que você consegue usar no verão, mas dá uma dosadinha nas borrifadas. Ele é muito gostoso mesmo, um cheirinho amendoado, fixa bastante e deixa um rastro gostoso. Outro que é um dos meus favoritos é o Jasmine Sambac, da linha Native Spa. Vocês podem ver aqui o quanto que eu já usei ele. Ele é um dos meus favoritos mesmo. Olha aqui. Eu tenho até um novo, né? O backup, olha aqui. A diferença de cor. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, tá muito utilizado. E quanto mais tempo ele fica aqui, parece que ele oxida, mas não pelo lado ruim. Oxida de ficar mais forte, sabe? Projetar e fixar mais. Parece flor com açúcar isso aqui. Literalmente. E projeta muito. Projeta demais. Nossa, ele é excelente. É um floral, parece flor com açúcar. Outro que eu gosto muito é o Dream Viagem Encantada, gente. Ele é tão docinho. O meu já tá oxidando, mas ainda tá clarinho. Gente, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Lembra doce, mas não é enjoativo, não. Chega a ser enjoativo, não. Nem muito forte, sabe? Lembra pessoa que também toma um banho, tá bem cheirosinha, bem limpinha. Muito bacana. Ele lembra um pouquinho também que ele tem várias nuances. Quando você borrifa, depois de duas horas, você vai sentir ele diferente na sua pele. Então, você sente várias coisas, mas é muito bacana. Outro que eu gosto muito é o Bendito Cacto. Gente, esse aqui é bem docinho. Ele lembra, parece muito, pelo menos no meu olfato, com o Crisca Shock da Natura. É como se fosse um Body Splash do Crisca Shock. Maravilhoso. Muito gostosinho mesmo. Ele é bem adocicado, mas não é aquele adocicado forte, não. É um docinho pro verão. Eu gosto de definir ele assim. É um doce para o verão. É maravilhoso, compensa demais você conhecer. Se você gosta do Crisca Shock, certeza que você vai gostar dele. Outro que é um dos meus favoritos e ele fixa e projeta muito é o Kinoa da Ativa Spa. Gente, que body splash. Parece um perfume. É maravilhoso. Lembra sobremesa. Muito bom mesmo. Vocês devem ter percebido que eu sou formiguinha. Então, tudo que é docinho me atrai bastante. Outro que eu gosto muito, que esse é verão mesmo, é o Pessegura. Eu tenho hidratante também, combina com vários outros perfumes. Tem o hidratante do Bendito Cacto também. Esse Pessegura é muito gostoso. Parece um suquinho de pêssego. Gente, é a mesma coisa. Você sente, mas não chega a enjoar não, tá? É um cheirinho de suco de pêssego, literalmente. E o outro que já saiu de linha, infelizmente, é o Caramelito, que é um dos meus favoritos. Olha pra você ver. Ele foi bem usado, até parei de usar, porque ele saiu de linha cheio de caramelo, de balinha caramelo. Infelizmente, saiu de linha, mas eu acho que você ainda consegue comprar ele na Shopee. Então, gente, vocês conhecem algum desses body splashes? Se vocês conhecem, deixem aqui nos comentários, me falam do seu favorito. Esses são os melhores, na minha opinião, em fixação e desempenho. Assim, eu tenho outros vídeos da Boticário. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo, trago resenha de algum desses daqui, falo de hidratante também. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.